Olá pessoal tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial! Hoje nós vamos aprender aqui como fazer a instalação do DCS4, ok? De antemão peço que vocês já vão deixando aquele like gostoso aí, um joinha, né? Inscreva-se no canal você que não é inscrito e acione o sininho para você ver mais novidades aí, ok? Então vamos lá, eu já baixei aqui meu DCS4, tá? É o... StrangerView... Oh, perdão! Stranger... Stranger... Ah, tá certo! StrangerView... Deixa eu ver aqui... Então pessoal, nós vamos precisar do codex, né? StrangerView 1.50, tá ok? Se vocês não tiveram, não se preocupe que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês baixarem no site aí E da minha opinião é o mais confiável, ok? E funcional! Então vamos lá, nós vamos precisar da tradução, mas antes vamos instalar, né? O... Pacote dele... Deixa eu abrir aqui... O codex, pronto, tá aqui ó... Ele é... Um arquivo de... 30,8 GB, tá ok? Vamos iniciar a instalação então... Vamos ter que, primeiramente, montar... Ó, vale lembrar pessoal, pra quem tem o Windows... A partir do Windows 8, ou... A Windows 10... Não se preocupe que ter esses dois sistemas operacionais... Tanto 32 bits ou 64 bits... É... Ele já vai... Já vai tá com... Não é necessário o... Aquele dispositivo que eu esqueci o nome, gente... Não se preocupe que vai tá aparecendo aí... No vídeo o nome dele, tá ok? Não é... Não é necessário ele, tá bom? O seu sistema operacional já... Já tem essa disponibilidade, tá ok? É só clicar no botão direito no mouse que eu acabei de fazer... E montar... Aí vocês vem aqui no setup... E... Dá um enter... Ou um duplo clique, se você assim preferir... E aguardar a instalação... Ó... Aí... Vai tá tocando a musiquinha, né? Aí vocês quiserem dar um pause aqui na musiquinha... Aí fica a gosto de vocês, tá ok? Vou deixar rodando aí, né? Um pouquinho... Baixar um pouquinho aqui... Vou deixar rodando aí enquanto eu instala... Deixa eu dar um início aqui... Aí vocês vem aqui, ó... No install... Ó... Criar Start Menu Folder... Né? E... Criar Desktop Shortcut, né? Vocês... Esses dois aqui ativos, tá? Não façam nada... É só você dar install aqui... E aguardar... Não é necessário... Desativar até o antivírus, tá ok? Só deixar ele se instalar aí... Aí depois eu vou fazer um outro procedimento que vai ser necessário... É... Fazer algumas coisinhas no seu... Antivírus, tá ok? Aqui... Vamos aguardar a instalação... É... Vai demorar um pouquinho... Eu acho, né? Que um minuto e meio... Aproximadamente... Um minuto, um minuto e meio... Vou tirar a musiquinha que é melhor, né? Vamos aguardar... 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 Ah pessoal... Eu pedi mencionar uma coisa pra vocês, ó... É... Aqui, tá vendo? Aqui é um diretório onde ele vai se instalar... Se vocês quisessem escolher um outro diretório... Que vocês escolhem, ok? eu esqueci de fazer essa observação com vocês já que ele vai se instalar no diretório não era pra ter feito isso mas tudo bem, agora já foi o meu disco local sem ter mais espaço mas vocês vêm direitinho aí vocês querem instalar ele vou dar um exemplo aqui pra vocês saberem exatamente quanto você tem de HD vocês cliquem no eixo de computador no meu caso, Windows 10 uma forma que você observa todos os HDs que eu estou fazendo aqui e aqui ele vai estar marcando o meu vai se instalar aqui o Samsung o HD Samsung tá tudo bem, deixa depois eu eu desinstalo ele e vou instalar ali pra cá vou mostrando pra vocês como faz o procedimento já está ótimo vale bom o tamanho certo pessoal, só não esquecendo fazer isso aí e acabo esquecendo bom, está quase terminando desculpa que eu fiz um cortezinho aí pra não ficar muito bem do vídeo ok vamos aguardar aqui ele já está quase terminando só mais um pouquinho pronto bom, terminando instalação instalação com sucesso instalado com sucesso aí vocês clicam aqui ó finish né bruxa brincadeira tá pessoal prontinho agora nós vamos fazer uma outra coisa deixa eu ver como é que ficou aqui espaço deixa eu ver como é que eu vou abrir uma outra janela não é necessário vocês fazerem o que eu estou fazendo tá pessoal eu quero fazer uma observação eles instalam onde se colocar o D só sobrou só 18,2 giga não é muito bom isso é pessoal, eu estou pobre em HD vou comprar uns HD bons aí de uns 2 Tera testa isso aí deixa eu aproveitar e eu vou até abrir por aqui já deixa eu navegar onde ele está instalando o games pronto, ele está aqui prontinho eu vou deixar essa tela minimizada porque nós vamos trabalhar ela tá pessoal é... beleza agora nós vamos fazer o seguinte vou fazer um Thor pelo nosso antivírus no meu caso aqui é o Avast tá ok se vocês tiverem um outro antivírus é... esse aqui vai ser esse aqui vai servir como base tá bom mas se for se eu for o Avast vai ser melhor ele vai ser vai ser mais descomplicado peraí mas se ele abriu abriu aí você vê aqui menu configurações aqui vamos vir em exceções aí nós vamos fazer o seguinte adicionar a exceção aí nós vamos navegar até a pasta onde está o nosso... a nossa instalação tá ok vamos ver aqui ó nossa que maravilha né deixa eu dar uma minimizada aqui o computador... ele vai estar aqui mesmo diz colocar o CD ainda não é aqui ó diz colocar o G D-64... aqui mesmo... vamos... deixa eu puxar aqui... ó... aí você seleciona essa pasta aqui ó... games... tá bom... vamos fazer enquanto que aqui games tem vários jogos né... então você vai selecionar só o... D-64... Stranger View... entendeu? pessoal não se preocupem que ele... como vocês olharam lá... ele já vai vim com a... é... com toda a atualização anterior né... referente ao Stranger View... entendeu? o Stranger View já vem... já vem com... com o jogo base... do... D-64... ok... e aí os restantes das DLCs... inclusive... da primeira até a última questão de erro... entendeu? beleza... feito isso aqui... pode dar OK... fecha aqui o Antivirus... pronto... agora... etapa 2... né... nós vamos aqui ó... abrir o Codex... e dar um duplo clique... abrir aqui no Codex... Game... Bin... ah... peraí... gente ó... desculpa tá... é mais uma vez ó... só vocês virem aqui ó... abrir até o game aqui ó... clica no botão direito do mouse... copiar... aí nós vamos até... a pasta onde nós instalamos o... o D-64... aí vocês vão ver aqui... tá vendo essa pasta game... não... não ele só vai entrar nela... tá... simplesmente clica no botão direito do mouse... ó... numa área branca... da... dentro do... da pasta D-64... e clica em colar... se ele pedir para substituir arquivos como está pedindo aqui para mim... só substituir... tranquilamente... ok... prontinho... está feito aí o... já o crack... é... agora... vamos minimizar essa tela... e nós vamos fazer uma outra coisa agora... ah... detalhe... já podemos... fechar isso aqui ó... já podemos fechar isso aqui ó... vamos... ejetar... não precisa mais deixar ele... ele aberto né... ah... deixa eu abrir uma nova janela agora... explorador aqui... botão esquerdo... vamos ver aqui agora... vamos navegar até onde estava o jogo né... ó... vamos navegar... aqui a... tradução ó... aí vocês abrem... a... aí vocês tem que ter baixado a tradução tá... não se pergunto porque vai estar o link na descrição do vídeo... vamos abrir aqui a tradução... mesmo esquema que nós fizemos lá tá... eu acho que é mais fácil... deixa eu ver aqui se dá para fazer o que estou pensando... ou não dá... aí vocês abrem aqui, aí você faz assim, seleciona a pasta installer, botão control e mais o A, pronto, segurando o botão control no teclado, seleciona, está vendo esses dois pontinhos aqui em cima, segurando o control, você dá só um cliquezinho com o botão esquerdo do mouse, nessa pastinha aqui, pronto, perfeito, tá ok, agora vamos abrir aquela pasta, onde está a instalação desses que nós deixamos minimizado, abrir ela aqui do lado, peraí, arrasta um pouquinho para cá, pronto, aí vocês segurem qualquer área, qualquer pasta, o resto vai vir tudo junto, você pressiona o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta para cá e solta, é só fazer isso, Prontinho, se pedir para eu substituir algumas pastas, pode substituí-las, ok, deixa eu terminar ali, ó, substituir, Prontinho, ó, todas essas pastas aqui iluminadas, são as que foram, aqui foram arquivos acrescentados e alguns foram tirados, né, como mostrou lá para a gente, beleza, pode fechar essa aqui agora, e agora, o último passo, pessoal, é, eu estava baixando, esses dias, o, a atualização, né, o, 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 1.52, se não me falha a memória, e, para vocês fazerem isso, vão ter que ter o, 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 o programa chamado torrent, tá, vou só achar o ícone aqui, pessoal, porque, eu meio perdido, ai, 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 aqui, ó, deixa eu abrir aqui, porque eu não sei onde ele, onde ele colocou, tá, terminaram de baixar, ó, o, o, a, a, atualização, não se preocupe, tá, que, o, que a terra da serie, ou seja, a Olympus Land Leaven, a Olympus Land Leaven, desculpa se eu estou falando em inglês, assim, a minha portuguesada, é, o tamanho dele é 7,64 giga, tá, o meu já baixou aqui, tá bom, não se preocupa, que eu vou deixar, na descrição do vídeo, também, o link que você está baixando, tá, não se preocupe, que ela já vem com a atualização, tá, ela vem junto com a atualização, e mais, o, a expansão do jogo, tá, que é, no caso, a sereia, deixa eu abrir aqui, onde ele, aí faz a seguinte, ó, baixando ele, você clica o botão direito do mouse, aqui, ó, abrir pasta de conteúdo, clica o botão esquerdo, pronto, beleza, deixa eu, minimizar o programa, assim, para ninguém confundir, aí, está aqui, né, vocês dão um duplo clique nele, ele vai abrir, prontinho, mesmo esquema, tá, pessoal, se você quiser fazer assim, ó, também, seleciona o primeiro, aqui, após, uns dois pontinhos, aqui embaixo, ó, pessoal, é só vocês, seleciona aqui em cima, com o botão esquerdo, aí, vem aqui embaixo, segurando o shift, e dá, aperta com o botão esquerdo do mouse, assim, ó, pronto, selecionou, agora, vamos abrir a pasta, lá, do jogo, onde está instalado, prontinho, aí, deixa eu só colocar aqui do ladinho, aqui assim, ó, segura com o botão esquerdo do mouse, mesmo esquema do outro, arrastar para cá, cuidado para não pôr em uma pasta específica, tá, e solta, certifique se não vai soltar em alguma pasta, como assim, por exemplo, tá, se não, já era, hein, pessoal, aí vai fazer a situação tudo de novo, soltou, aí vai começar a carregar, vamos aguardar agora, vamos aguardar a transferência do, do arquivo do jogo, lá para a pasta, e a atualização, depois que, terminei a instalação aqui, pessoal, não se preocupar não, que eu vou abrir o jogo, para ver se, se deu tudo certo, me perdo, já, peço perdão, logo no começo, caso o jogo não, o jogo, dê, vídeo, dê tela preta, aí, no, no programa, que eu estou usando, para, para, para gravar a tela do computador, depois eu estarei, vou fazer uma, uma regravação, para poder gravar, tá, ok, pessoal, vocês verem que o jogo, está fofando, 100%, aí, tá, ok, eu nem testei ainda, viu, pessoal, eu, eu baixei, estou instalando aqui, junto com vocês, tá, os tantos de vídeo, já tinha baixado, já, um tempo atrás, aí, eu estou aproveitando o embalo, aí, para, para, estar mostrando aqui, para trazer o canal para vocês, aí, está instalando aí, sem problema nenhum, aí, eu só peço até ajuda, para, para vocês, aí, para vocês, estar aí, me ajudando, aí, com like, aí, o máximo de like possível, se vocês puderem também, compartilhar com seus amigos, aí, compartilhem, não só esse vídeo, como os outros vídeos, também, que eu estou fazendo, ok, eu vou postar bastante vídeo, de dicas, como essas, se vocês gostarem, deixem nos comentários, aí, o que, que eu posso estar fazendo, para estar melhorando, ainda mais, né, a qualidade dos vídeos, ou, até mesmo, nas dicas, também, né, no áudio, ok, pessoal, bom, aqui, no caso, aqui, o programinha, aqui, ó, pode estar, fechando, tá, deixa eu, navegar até aqui, para o direito, e sair, senão, ele vai ficar, com, semeando, né, não tem necessidade disso, prontinho, é, até bom, porque assim, não sobrecarrega tanto, o sistema, só aguardar agora, pessoal, eu vou dar um pausa, no vídeo, tá, até para dar uma, uma acelerada, aí, para não ficar muito, comprindo o vídeo, tá, ok, que eu vou ter que fazer outros procedimentos, é, vamos fazer o seguinte, enquanto ele está, levando os arquivos, lá para a pasta, para o diretório, que nós mandamos, não tem nem como nem minimizar, olha que coisa, impressionante, né, eu minimizava aqui, é, vamos fazer o seguinte, vou abrir uma outra pasta, pessoal, é o seguinte, ó, deixa eu só, explicar uma coisa para vocês, o meu computador, ele, ele é, um computador top de linha, tá, se o de vocês for, o PC é fraquinho, não tento fazer o que eu estou fazendo, senão pode até travar, aí, ó, vou até demorar ainda mais a instalação, dos arquivos aí, e do jogo também, tá, ok, vou aqui nos documentos agora, é que eu tenho, eu tenho uma, eu tenho uns negócio aqui, uns mods instalados, né, então eu vou, eu vou fazer um backup, tá, pessoal, senão pode travar o jogo, eu vou digitar aqui, D64, D64, se não me engano, acho que dá para mudar para a chave, isso aqui, ok, achei, é, então, ó, documentos, electronic arts, ok, vocês navegam até essa pasta aqui, documentos, né, electronic arts, vem aqui, D64, eu tenho D64, porque eu tinha D64 instalado também, tá, então vai estar no mesmo diretório, cuidado para você não confundir, aí, se tiver mais do que um D64, aí, navegar em um lugar diferente, e fazer backup, pasta errada, tá, eu vou vir aqui, ó, D64, o que que eu vou fazer, no mods, tá vendo tudo isso aqui, ó, que você tiver instalado, tudo que você tiver instalado no mods, não é necessário fazer backup do teu jogo, não, tá, o seu jogo salvo, não, é só para vocês fazerem isso aqui, dá o, dá o control, mais A, acho que é melhor, pronto, vou clicar em recortar, mais fácil, vou criar uma outra pasta aqui dentro, e colar aqui dentro, prontinho, ele não vai ler, meus mods, tá ok pessoal, prontinho, vou ficar excluindo, achei mais fácil, ó, terminou, ó, a transferência pessoal, enquanto eu fiz essa, precaução aí, e já fez a transferência dos arquivos, e a atualização do jogo, a DLC, mas a atualização, ó, se ele pedir para substituir os arquivos, do destino, vocês, substituem, tá ok, vou clicar em substituir, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, 98%, maravilha pessoal, tá aí, nossa atualização, e aí, a nossa expansão, do Slandleaven, né, não sei se é assim que é pronunciado, agora podemos fechar, pasta compactada, fechar aqui, tela, pessoal, já está tudo feito, tá, só ir fechando agora, as janelas aí, subsequentes, agora vamos, abrir o nosso jogo, né, para ver se está tudo certinho, agora vem o suspense, ó, ah, e vale lembrar também, tá pessoal, precisa verificar se o sistema operacional, é 32 bits, ou 64 bits, tá, se o seu sistema operacional, for 32 bits, é, aconselho a vocês, é, abriu o teu jogo, com esse ícone aqui, de 32 bits, tá ok, como o meu é 64 bits, eu vou estar abrindo o meu, o meu 64 bits, como que você verifica isso, você, apesar que é automático, tá, o meu computador já colocou automaticamente, mas, se caso eu colocar, é, 30, se for o seu, se for 32 bits, se for, se o seu tiver 64 bits, cuidado, tá, senão pode travar seu jogo, aí vocês vão ter que, é, fazer isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, é, antes de mexer aqui, eu vou mostrar para vocês, tá vendo, tem 64 bits, esse TS aqui sozinho, ele é o 32, tá, o 64 bits, já vem, descrito já, 64 bits, tá ok, só isso aí, agora, como que eu faço para verificar, o sistema operacional é muito simples, ó, Windows 10, menu iniciar, ou, tecla o teclado aqui, no teclado, menu iniciar, aí se eu ver aqui, ó, menu de configurações, vem em sistema, aqui, ó, vem aqui sobre, prontinho, aqui já está falando, nome do dispositivo, o nome do meu computador, lançador, ó, AMD, FX, protocol, pá, 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 ó, RAM instalada, 16 GB, né, sistema operacional de 64 bits, tá ok, ó, aqui, ó, sistema operacional de 64 bits, ó, pulsador baseado em 64 bits, tá ok, pessoal, é aqui, ó, se eu tiver 30 ou 32 bits, vai estar escrito 32 bits, no meu caso, aqui é 64 bits, tá ok, é isso aí, prontinho, aí, feito isso, abrindo aqui, o locador aqui, que eu falei para vocês, o vídeo de jogo, aí é só clicar aqui, ó, botão direito do mouse em cima, vim a enviar para a área de trabalho, criar atalho, se eu for 64 bits, que eu tenho 32 bits, é isso aqui, tá ok, vou fechar aqui agora, vamos lá, ah, e outra coisa, caso o seu jogo não iniciar normalmente, você vê aqui, ó, botão direito do mouse, propriedades, e compatibilidade, você clica aqui, ó, executar esse programa como administrador, ok, o meu já está selecionado, eu não sei porquê, bom, vamos lá, vou dar um enter agora, ok, abriu, max, por enquanto está tudo bem, Electronic Arts, Ains, opa, que susto, pronto, travou, ela está branca, ah, beleza, está rodando, information, information, inche, inche, em inglês, mods disable, é, desarmou, desarmou os mods, é, o seu vai vir assim, tá, pessoal, mods disable, Disable Vou dar um OK aqui Aí ó Tudo certo pessoal, tá aí ó A DLC né A expansão do jogo E vamos ver aqui embaixo Tá meio apagado né Mas já dá pra ver aqui embaixo Versão 1.52 Aêêêêê Maravilha Salva de palmas Para Psycho Control que legal, ele conseguiu pessoal, olha que bonitinho né, olha só que maravilha, espero que vocês estejam vendo essa tela, show de bola, gostei, olha, estou doidinho para transformar minhas, ah, e vai lembrar pessoal, que eu vou dar um furo de reportagem para vocês, fiquei sabendo aí que dá para vocês transformar sua seria e vampira também, viu, fica duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, uma seria híbrida, uma seria vampira, já pensou, uau, é isso aí, mas eu não sei porque que entrou em inglês né, o que será, vamos ver aqui ó, menu options, options, game options, vamos ver se dá para colocar em português, portuga, portuga gráfico, game camera, outros, iaiai, será, eu sei não hein, rapaz meu, bom, desculpa aí tá pessoal, que eu estou um pouco surpreso, porque, infelizmente, com aquilo que eu falei para vocês né, eu, eu não tinha instalado antes para experimentar, eu não achei linguagens aqui não, eu acho que o português tinha que ter instalado depois, viu pessoal, eu vou dar uma olhadinha lá, lá no site para ver isso aí, mas vamos ver se está funcionando pelo menos né, eu tenho uma família já ativa, vou dar um play aqui, vamos ver se está tudo certinho, para não demorar muito o vídeo, se não, aí pessoal, eu vou ficar devendo para vocês a instalação da língua portuguesa aí no jogo, tá, eu vou trazer um outro vídeo aí, mostrando para vocês tá, caso vocês conseguirem solucionar esse probleminha, a minha família está aqui, está normal, não houve nenhuma alteração, deixa eu ver os mundos aqui, como é que está, solaninha, que legal, a expansão é essa aqui, pessoal, o Nelson Valley, o Nelson Valley, é, está tudo em inglês né, os 13 gatos, todas as expansões né, o Nelson Valley, o Nelson Valley, o Nelson Valley, beleza, deixa eu sair daqui, eita, será que é aqui que sai? não, ai ai ai, quem mandou vir aqui né, socorro, agora eu não sei nem sair daqui, aqui é tudo em inglês, gente me perdoa, acho que aqui não é onde, Willow Creek, beleza, pronto, vamos iniciar, apesar que até aqui já estava tudo certo né pessoal, mas vamos ver se está tudo certinho, ver se está faltando alguma coisa, eu acho que a tradução pessoal tem que jogar depois viu, vai ficar uma dica aí viu, vamos ver se não demora muito, eu trago nesse vídeo mesmo, nossa que demora para abrir mas é minha família simpática pessoal, não tem muito que mostrar, você já conhece né, isso aqui eu lanço a vampirinha, um casal feliz, ó pessoal está tudo certinho né, vamos, vamos dar um exit aqui, eu estava dando uma olhada aqui, eu dei uma lida aqui no diretório, não tenho a parte que vocês baixam que é o d6.4 sland laven, então, vou mostrar para vocês aqui rapidinho, eu não tinha prestado atenção ó, tá vendo essa language, registro e files, então, vocês não precisam copiar ela tá, você só pega do installer para baixo e faz o resto do procedimento, vocês dando um duplo clique aqui nela, vou olhar para o diretório né, depois tem que apagar lá, dá um duplo clique nele ó, tem ó, chineses né, tradicional, aí tem outras línguas aqui ó, delt, danish, english, finnish, french, germany, italian, entendeu ó, vocês vão instalar isso aqui ó, português, tá vendo ó, dá um duplo clique no português, TS4 português ó, aí vocês descem né, arrasta, solta aqui na área de trabalho, eu vou substituir porque eu já tinha, eu já tinha, eu já tinha colocado o meu aqui tá, feito isso, vocês podem fechar aqui ó, aí é só vocês dão um duplo clique no, no TS4 português né, ou, ou seleciona, dá o enter, aí vai falar aqui pra você, adição, dê informações, pode alterar ou excluir o valor, ela pode ser auxilientalmente, e fazer com que os seus componentes bababá, não precisa se preocupar com isso aqui, só clica assim, prontinho, tá ok, pronto, a língua portuguesa já está instalada no teu DS4, ok, agora vamos conferir pra ver se tá tudo certinho, deixa eu só fechar aqui o navegador, prontinho, agora vamos lá, ver se tá tudo certo, se tiver tudo corretamente seu DS4 vai tá em português, vamos acelerar rapidinho aqui, pronto aí ó, clique nas placas de pesca espalhadas pelo núcleo, perto da água, para pescar, prontinho pessoal, a língua portuguesa está instalada no teu, no teu DS4, ok, Prontinho ó, novo jogo, carregar o jogo, dá um play aqui, o computador tem uma interação, que lhe permite adotar um recém-nascido, bebê ou criança, prontinho pessoal, agora é só entrar no vosso jogo aí, curtir, pessoal, muito obrigado aí, pela participação, espero que tenham gostado aí do vídeo, tá ok, clique aí no joinha aí, inscreva-se você que não é inscrito, acione o sininho para saber mais novidades como esse, tá ok, muito obrigado aí, pessoal, valeu, até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau.